E aí galera, boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei, me chamo Léo Costa, sou de Curitiba, na verdade sou do Acre, sim, o Acre existe, pra vocês que pensavam que não existia, o elo perdido ainda está vivo. Eu queria falar um pouquinho da EMT, Escola de Música e Tecnologia, cara, pra mim desde a adolescência era um sonho de ser aluno da EMT, e hoje graças ao curso online eu posso ser aluno e estar me formando pela EMT, porque antigamente só tinha aulas presenciais, né, quando foi fundada a escola, e hoje nós temos aulas EAD, que é bem legal. E cara, vale muito a pena esse curso, cara, da EMT, nossa, eu tô aprendendo pra caramba, na verdade eu já sou guitarrista profissional já há anos que eu trabalho com isso, mas só hoje eu pude ser aluno da EMT e ter esse sonho meu sendo realizado. E, pô, só tenho a dizer muito obrigado pela escola a estar me proporcionando essa oportunidade de estar me formando pela EMT e ser um guitarrista mais completo, né, e atualizado. E, assim, pra você que ainda não faz o curso e tem dificuldade de fazer aulas, sei lá, se não tem tempo disponível, você pode fazer esse curso online, cara, vale bastante a pena, eu recomendo. E é isso aí, EMT, muito obrigado por essa oportunidade de ser aluno de vocês. Valeu, todo mundo!